E salve a galera do youtube, tudo bem com vocês? É graças a você que o DiegoTV finalmente atingiu 150 visualizações, 150 inscritos Nossa, pouquinho, meu, pra mim é ótimo, se eu nunca imaginei, tá? E há duas semanas deu 150 inscritos, vamos dar uma olhadinha? Nesses 150 inscritos, vamos ver se ainda tem 150 inscritos Gente, não liga nem que isso aqui é a cadeira 179 inscritos 30 inscritos, um pouco mais de duas semanas Vamos fazer a média disso? 30 inscritos, vamos jogar 3, dá 10 inscritos por semana Em média dá 1 inscrito e pouco por dia E olha que foram menos de 3 semanas Então seriam 30 inscritos em 21 dias Mais de 1 inscrito por dia, meu Cara, teve um dia que eu acho que eram 4 horas da tarde Meu canal tava com 168 inscritos 5 horas da tarde Tava com 173 e essas pessoas comentando Gente, o que eu acho muito legal é que as pessoas que comentam os meus vídeos É, obviamente que no começo eram comentários ruins Não de vocês inscritos, não, lógico que não De essas pessoas que creem mal Ficou, caramba, será que eu continuo? Será que eu paro? Aí depois chegou o primeiro cara que falou que tinha gostado do vídeo Aí veio outro Aí veio outro, 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 outro Aí chegou um cara que tá até comigo, o Gustavo Eu fiz um especial pra ele ontem Com alguns outros que ele me pediu Dizendo que quer gravar comigo Sim, nós vamos gravar PS4 Pode ser 2018 Que eu vou continuar com ele no Facebook E vai ser isso Quase 180 inscritos Amanhã eu espero que eu já esteja com 180 inscritos E esse especial é de 150 inscritos Que eu ia gravar há duas semanas ou três Eu acabei esperando um pouco Eu falei, não, eu quero gravar vários Aí eu esperei dar 50 mil views Hoje eu vou gravar o especial 50 mil views 150 inscritos E mais dois Que são o meu primeiro vídeo Com mais de 10 mil visualizações E meu primeiro vídeo com mais de 150 likes Tá, então assim É 150 o número que me Dá referência 150 likes 150 visualizações E 150 inscritos Muito obrigado a você Tá bom? A você que se inscreveu Tal, tal E muito obrigado por acompanharem o vídeo Galera Se inscrevam, divulguem, compartilhem Porque o Diego TV Meu Muito obrigado, galera Falou